Vocês, a queda de rendimento se deve a fator individual ou fator coletivo, tático, no jeito colocado pra jogar pelo Marcelo Cabo? O Manga tá jogando menos? O Nicolas tá jogando menos? O Elvis tá jogando menos? Mas alguém tá jogando menos justamente nesse momento decisivo? Agora eu vou contigo, Tim. Pasqueto, pra mim tá, o rendimento individual caiu. O Aleph Manga não tá fazendo os jogos que ele fez no início em boas partes deste campeonato brasileiro. O próprio Nicolas, se você trouxe aí, se eu não me engano, tá inteirando hoje, 10 jogos sem marcar. Pra mim, em certos momentos, o Goiás tinha uma jogada muito forte, que era pelo lado direito, quando tinha o Apodi e o Diego. Quando deixou de ter essa jogada pelo lado direito, ou ela ficou muito previsível, porque os adversários começaram a marcar, aí faltou também a alternativa, entrar um pouquinho mais no dedo do treinador, buscar uma alternativa melhor ofensiva. E aí poderia ser uma infiltração pelo meio, o Caio Vinicius, que era um jogador que no início do campeonato fazia isso muito bem, sendo aquele homem surpresa, não está fazendo mais. O próprio Elvis também caiu o rendimento, se bem que hoje, pra mim, ele até procurou o jogo, não foi tão criativo assim, mas procurou um pouco mais o jogo. Quando o Goiás teve a figura, por exemplo, do Luan Dias dentro da Serrinha jogando bem, o Goiás também conseguiu vencer. Hoje o Luan ficou bem discreto. Então teve essa queda do rendimento individual, mas faltou também uma alternativa a mais na parte ofensiva, que tinha que ser um trabalho feito pelo Marcelo Cabo. Quando ele perde o lado direito ali, quando ficou muito previsível essa jogada pelo lado direito, o Goiás deixou a desejar, porque perdeu as alternativas.